Mãos atadas e boca amordaçada. Essa é a sensação de quem cai em uma armadilha de traficantes de seres humanos. O tráfico se desenvolve por meio de deslocamento de pessoas, fazer com que haja o transporte, entrada, saída, movimentação de pessoas com a finalidade de exploração. Pode ser para fins de sexuais, pode ser também para trabalho escravo e também para remoção de órgãos. São práticas que diminuem a condição do ser humano, que reduzem a capacidade do ser humano e que é uma forte violação a direitos humanos. Quem passou pela rodoviária de Brasília pôde perceber como funciona a tática dos aliciadores. O local foi escolhido para a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal. O tráfico de pessoas é um crime que pode passar desapercebido pela sociedade. A porta de entrada ou de saída pode ser uma rodoviária, como esta, que chega a movimentar mais de 80 mil passageiros em véspera de feriados. As maiores vítimas são as mulheres, usadas principalmente para exploração sexual. A maior dificuldade no enfrentamento ao tráfico é a subnotificação, porque muitas vezes as vítimas não se enxergam como vítimas nesse crime e também muitas vezes elas têm medo de denunciar, por sofrer represálias, porque os aliciadores conhecem as famílias. Em todo o mundo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas são vítimas do tráfico de pessoas, um mercado clandestino que movimenta 32 bilhões de dólares. No Brasil, as medidas de combate a esse tipo de ação começaram em 2007, mas só há dois anos que o tráfico de pessoas é tipificado como crime. A lei era frágil e como há uma lei frágil, permitia que as pessoas fossem soltas em pouco tempo. Agora não, agora existe um crime específico onde a pessoa pode ser responsabilizada. A pessoa tanto que atua levando pessoas para fora, como recebendo pessoas no Brasil. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e Ligue 180 do Ministério dos Direitos Humanos. As ligações são de graça e podem ajudar alguém a conquistar a liberdade.